Se eu me cansar, quero que seja por amor Não há nada impossível Neste mundo incrível Esse é o momento Yeah Determinada e sonhadora É surpreendente e inspiradora Tem muita força e sabe o que quer ser Cada um tem sua história Você ouviu o que ele disse, meu bem E o tempo é agora, agora Neste mundo Quem quer nome é tudo Cada um tem sua história É só fazer história Tantas estradas pra explorar E todas vão levar Pro melhor momento Ver que lá dentro Bem lá no centro Há um tesouro E não há nada igual É o caminho pra se libertar Cada um tem sua história E o tempo é agora Agora Neste mundo Quem quer nome é tudo Cada um tem sua história É só fazer história É só ficar É só ficar É só ficar É só ficar Quem vai atrás Dos ideais Sabe que a vida é Mas Cada um tem sua história E o tempo é agora Agora Neste mundo Quem quer nome é tudo Cada um tem sua história É só ficar É só fazer história Tantas estradas Pra explorar E todas vão levar Pro melhor momento Ver que lá dentro Bem lá no centro Há um tesouro E não há nada igual É o caminho pra se libertar Cada um tem sua história História E o tempo é agora Agora Neste mundo Quem quer nome é tudo Cada um tem sua história História É só fazer história É só ficar É só ficar É só ficar É só ficar Quem vai atrás Dos ideais Sabe que a vida é Mas É o que um sonho faz Tem que acreditar Cada um tem sua história História E o tempo é agora 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 Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Neste mundo Cada um tem sua história É só fazer história É só ficar E solta aqui E solta E solta aqui E solta E solta